Deixou no Maicon, Maicon devolveu o balão no Lucas Silva, vai avançando o Lucas Silva de perna direita, abriu pelo lado direito com Rafinha. Rafinha consegue dominar, devolveu o balão no Lucas Silva, devolveu o balão no Rafinha, vai avançando o Rafinha. Viu a chegada do Luiz Fernando, Luiz Fernando leva o balão pra linha de fundo, vai avançando, fez o cruzamento, tá sobrando, ajeitou o Ferreirinha, bateu, é gol! Gol! É do Grêmio! Numa belíssima chegada, aberto pelo lado direito, o Rafinha encontrou o Luiz Fernando, ele fez o cruzamento, o Thiago Santos ajeitou no capricho pro Ferreirinha, e ele na marca do pênalti só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes! Amplia o Grêmio em La Fortaleza, Grêmio 2, Lanús, 1, Mário Godói! É o mantra da Rádio Pachola, eu falei pra vocês, escreve gol aí no bate-papo da nossa live aqui no canal do YouTube, que o Grêmio vai fazer o gol da virada, o gol da vitória. E aconteceu, e cara, eu tenho que me redimir aqui, porque quando a gente erra a gente tem que falar, eu critiquei demais a direção do Grêmio na contratação desse jogador Thiago Santos, e vou falar uma coisa pra vocês, que partidaça Thiago Santos tá fazendo pelo Grêmio? Olha, eu chuto aqui uns 8 ou 9 desarmes do Thiago Santos na partida, e agora ele deu um passe pra gol! Nota 10, Thiago Santos, desculpa pelas minhas críticas, parabéns se continua assim, tu vai ajudar muito o Grêmio esse ano!